O procedimento que foi tomado foi esse aí ó, furei o coxo né, você pode ver, opa a água tá pingando aí ó, eu fiz uma abertura maior nele, porque antes eu tinha furado só com arão liso, qual o motivo que ele tá segurando, você pode observar ele tá tampando aqui ó, ele tá tampando aqui devido as buchinhas da caniça do Mia, tá vendo ó Mas se fosse um sal que não tivesse milho, ele não tava em tupi não, ainda pra completar ainda tem semente de tchonelha que coloquei junto, outro buraquinho aqui ó Olha lá, tá vendo, aí essa buchinha do Mia tampa, mas daqui um dia não vai precisar mais estar usando, eu tinha feito esse procedimento aqui, já esgotou bastante, teve um desperdício de mineral aqui, que não teve jeito, tá vendo aí? Ainda continua ainda, ainda continua ainda, olha pra você ver, eu vou ter que voltar aqui com a vazia, pra tirar esse sal Meio que aqui eu abri um espaçamento maior aqui E ainda continua com um pouco De água aí, mas Em vez do que tava né, tava aqui ó, de água, diminuiu bastante Pessoal, é isso aí, agora o único procedimento aqui galera O único procedimento aqui, pra ficar tranquilo Pra ficar bem tranquilão aí É a gente aí, né Fazer uma cobertura Fazer uma cobertura aí Pra poder sombrear Pra não pegar chuva, né Tem que pegar chuva e nem sol Isso aqui mais na frente aqui Eu quero fazer uma casinha aqui galera Cobrindo né Assim você pode fazer uma casinha A altura assim Você mede a altura do maior gado Seu um gado hoje É uma raridade de um gado Dá 2 metros de altura Não acho que nem existe Pode ter cruzeirar Com chifre e tudo vai né Então você mede 2 metros e 20 de altura E faz uma cobertura chata Que foi de latão Que de qualquer jeito que a água ir pra um lado e pro outro Ela vai, ela não vai vazar Porque é latão mesmo né De zinco Aí fica uma coisa mais linda Igualmente eu já vi nas fazendas aí E eu quero estar fazendo aqui Nessa propriedade aqui também Omenua Omenua Pra ficar de modelito Que vai ser lá na porta lá Da sede Que vai ser aonde Que o gado vai estar reunindo todo dia Né Porque eu preciso ver o gado E o gado Vai aproveitar nesse momento de chuva Eles vão estar na porta De alho também Por causa do sal também né É uma forma também a mais De vocês também Amançar o gado seus aí Galera Então um abraço Fique com Deus Até o próximo vídeo Agradecer a Jesus Cristo Em primeira mão Devido a uma chuva linda e maravilhosa Dessa pra nós Fique com Deus então Tchau